Estamos aqui na loja Suiubom, loja especializada em colchões Ortobom E vamos conversar com o Leonardo sobre as promoções de inauguração da loja Leonardo, bom dia Bom dia pessoal, a gente está tendo o Camavox aqui a partir de R$ 349 Colchão de solteiro da Ortobom com um ano de garantia a partir de R$ 99 E toda a loja está em 10x sem juros E essa promoção é por tempo limitado, só a promoção de inauguração mesmo Então vamos aproveitar, vamos chegar aqui e aproveitar a qualidade da Ortobom Que a gente está trazendo aqui para Capigrosso Só trabalhamos com essa marca, porque esse nome de qualidade é uma marca forte no mercado E podem ter certeza que o sono de vocês vai melhorar bastante se vocês virem aqui na loja Ei Leonardo, tem crediário pop, tem cartão de crédito, me explica Com certeza, uma das qualidades da loja é realmente oferecer a condição de pagamento para o cliente Entendeu? Então assim, o cliente não sai daqui sem comprar se for por causa de condição de pagamento Entendeu? A gente trabalha com o dia, a gente vai dar desconto nos produtos Procura ajeitar uma parcela que caiba no bolso do cliente Então, venham conferir É isso aí, agora pessoal, alô população Capim Grossense O Leonardo convida você a vir provar aqui os salgados de inauguração, né Leonardo? Com certeza, com certeza Tem uns salgadinhos aqui muito gostosos Tem suco, tem refrigerante Venham conferir que hoje vai ser tudo de bom aqui Felicidades e sucesso Obrigado Obrigado